E aí galera do canal Beleza no Sertão, mais uma vez estou aqui ó, vovó do Marroás, região de Craibas, Alagoas Estou aqui para mais uma cavalgada do dia 3 de outubro, que é hoje, é data de hoje Nosso amigo Zé Devar e família, Vitinho, aquele abraço para o parceiro Obrigado por ter nos convidado aqui para essa grande festa sua, na região aqui do Marroás, Craibas, Alagoas Grande abraço hein, valeu, é tudo bem ouvido pessoal, assiste o vídeo, deixa o like, compartilha, beleza Craibas, aquele abraço, um abraço a toda a galerinha que está nos outros estados e países Que está com saudade desse lugar aqui, esse lugar está crescendo hein, está melhorando Aqui galera, muito barulho de sol, muito ruído hein, aqui o negócio é punk, punk, punk Olha aqui ó, olha, quem está chegando aí ó, olha, meu amigo Catatá Vaqueiro O povoado Marroás, grande abraço a galera, grande abraço a todo o Vaqueirama que é aqui se faz presente Vamos na volta, Trio Araçondo, meu amigo Guilherme, lá de Girão do Pociano, aquele abraço meu parceiro Olha o locutu aí ó, copado aí, a voz do povo aqui, Craibas, Alagoas, grande abraço É isso aí, Cavalgada de Padre Cícero, essa é a terceira, estamos aqui no Instagram, viu aí ó, beleza do sertão, aquele abraço Youtube, Instagram, beleza do sertão, abraçar também os amigos do grupo, manda apoio, aquele abraço Pessoal do grupo, manda apoio aqui presente, abraçar o amigo Adriano e também o Teco Rocha Está junto com a gente, veio para a nossa cavalgada, dá uma aqui ao lado com o amigo Zé Devar Nosso amigo Adriano, nosso amigo Teco Rocha, galera do grupo Valeu Boi Sejam bem-vindos à nossa terceira, cavalgada de Padre Cícero Já informamos também que, já se encontra presente, a cantora Iaulana Show, já está por aqui Antes da saída da cavalgada Iaulana Show, vai realizar uma hora de musical vivo Onde iremos sair, recorrendo as três e mais ruas de Craibas, em direção a Santa Rosa A nossa parada final, aquele abraço E não esqueça, dia 3 de abril do próximo ano, grande cavalgada da saudade Organizada pelo nosso amigo Adriano e Teco Rocha Abraçar o pessoal do grupo Valeu Esporte, é cavalgada Uma cavalgada do Goitê do Noia, nosso amigo Ricardo Toyota Esse é topado, hein, vaqueiro, só vaqueira uma massa Fazenda Três Marias Deninho Deninho Fazenda Três Marias, grande abraço aí, marcando presença Denis Festa, um abraço do Denis Festa Denis Festa, ó, o Denis Festa aqui, ó, hein Antes do Detran Antes do Detran É só os aquele topado Claudinho, continuou Claudinho, consultou Ó, o Claudinho consultou aqui, ó, marcando presença Seja bem-vindo, mais uma hora, mais uma cavalgada Essa é a mezeira, cavalgada de Padre Cícero Conhecendo aí aqui o mais, o complemento do pessoal da Bebeza do Sertal Fazendo a cobertura aqui A 있거든요 Tem um grande trabalho aqui, ó, está chegando lá, isso E o que vai ficar na patada por aqui, é o pessoal só chegando, já se organizando Ó, o exorvante da região de Arapira, Calagoas Marcando presença aqui, ó, de Marroais Da cavalgada de Padre Cícero, hein Comitiva chegando aí, ó Beleza, hein? Olha o pôlezinho Cuida Galera chegando, Raquebema chegando Marcando presença nessa grande festa maravilhosa Na região aqui Uma rua escraíba Festa do Zé Devar, hein? O é diferente O restaurado Equipe, meu esporte é cavalgada Um abraço pra equipe Boi na faixa E também equipe Boi Nelore Galerinha marcando presença Daqui a pouco chega a vacaidama aí Daqui a pouco o Beleza tá por cá Viu, galera? Tá sempre nas cavalgadas marcando presença, hein? O bicho é estoura, né, não é, vaqueiro? Isso é show, minha turma É um caldinho diferente do Cigar O de Ará, Piraca pra todo o Brasil Quando aquele grande suporte Na festa de gado Cargolgada Pega do pôr do pato Onde tiver vaqueiro O homem tá dando assistência Aí é diferente Tem o Viagra Tem o Viagra, tem o Viagra, hein? É o Viagra do sertão A melhor misturada que existe É o que o negão faz Eita misturada da rua do sertão Chama Olha A piranha só tá venenada, viu? Valeu, vaqueiro Equipe da Santa Graça, hein, ó Valeu, vaqueiro E agora vou improvisar Pra todos o credo Pense que aqui é o meu lugar Eu, por cidade popular Terra de homem batalhador Da onde sai um poeta Esse Augusto cantor Que é fã de cavogada E canta com muito amor Valeu, vaqueiro Valeu, vaqueiro Esse Augusto, vaqueiro Puxou seu verso E agora a gente convida Pra puxar também o seu versinho aqui E ele, meu irmão Cata-cal, vaqueiro É o homem que vai puxar aí O verso vai fazer Seu amigo Vipinho Aqui em Caíba, então Eu cantando a minha vó E o poeta da lagoa Da copé descansa a mão Deia Do Marroais Os meus seguidores aqui, ó Do YouTube aqui Sempre contindo a gente, hein Ó É a cavogada de Patricício E Caíba Aí sim, valeu Obrigado pelo carinho, hein Olha o seu irmão Do grupo Parisona Do Cota Sempre contindo a cavogada Aqui em Ibraíbas Quero mandar aquele abraço A turma cabelha Da dona Zé E aí, Aguinaldo aí Gente enorme Dando aquele capricho O bicho aí caprichoso aí, ó E aí, gente Beleza? Muito pior Tomei mais uma cavalgada, né Bem Deus Representando aqui A Vígula Tenório A Vígula Tenório é uma topada, galera Vocês aí Vocês que já conhecem E quem não conhece também Pode começar a conhecer Que lá é show de bola, hein Os melhores frangos É a Vígula Tenório Nossa amiga Jean Família Mandar pra todos os funcionários Toda a equipe lá Da Vígula Tenório Show d'á Testado e aprovado Dá pra vender essa Essa égua manga larga, hein Mistiça 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 com manga larga, hein Topado Testado e aprovado Nós vamos botar o número Do telefone aí E colocar pra vocês E terem contato com ele Tá bom? Olha aí, ó É bonita, a bicha é bonita Chama na boca a vaqueira Um abraço Felícia militar Um abraço, Felícia Militar Um abraço da vaqueira E aí, vaqueiro, beleza? Primeiro, só o ormo, velho O grupo, Nossa Senhora Parecida Parecida Já está para a Lagoa Já está para a Lagoa Os homens é topados Os homens é diferente Valeu Aqui, ó Olha, agropecuária Frei Damião Olha aí, meus amigos Nilson Folha A galera topada, hein? Vaqueirão é topada Testado e aprovado Cuida O gesto da Tia Ilza Equipe Boi Melhor Os homens é doido Olha, olha Padrão, padrão O grupo, equipe Boi Melhor, hein? Feira Grande Vamos juntos É melhor nem pior A pena que farei A organização O que tem o dinho Tem o vaqueiro, né? Bora, vaqueiro Toma É que a sua namorada Fica aí apaixonada Querem me convidar Não me quero a minha palavra Segurando a minha mão Me abraço Com vida de ser Consultar nos sedimentos Construir teu casamento A gente ouve É uma doida A minha revista É uma raqueirana Deixa eu me derrigar A fraganada A sua namorada Eu também É né Isso é né Isso é né Pra tantos representa Ees É né You E o 1977 Aqui marcando presença A quinta cavalgada do grupo Meu esporte é cavalgada Meu amigo Bil do Leite Olha lá, vai ter dia 14 de novembro Não pode perder essa grande cavalgada Esperada aí, tá bom? Vamos juntos misturado Vai estar a Lanzoa Vai estar a nossa amiga Alex E também um beijo a mim Batista E eu tô por lá Grupo Nossa Senhora Aparecida De Craibas marcando presença Os homens topados Olha a equipe, a equipe é grande A equipe é topada Fica aí dessa pincelha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza no sertão, que a saudade domina A falta que se revela, que a rola mulher espera o sol cerca de um homicinho A força que me domina, não promete ir pra voltar Tô junto com o cordão do gado, aqui nesse marroado Meu veste é preparado, quando o papel lhe falar Eu lhe gravo sem a guinhar